Música Você já deve ter ouvido falar que Santos é uma cidade educadora, mas sabe o que isso quer dizer? Significa que o município é parte de uma rede de 479 cidades de 36 países do mundo, cujo compromisso é usar a educação no sentido mais amplo da palavra. A ideia é usar o processo educativo para melhorar a vida das pessoas. Música Para ser aceito na rede, o membro tem que seguir uma carta de princípios. Trabalhar a escola como espaço comunitário, incentivando a interação com pais e comunidade. Trabalhar a cidade como espaço educador, estimulando as pessoas a aprenderem com a cidade, na cidade e com os que nela vivem. E ainda criar políticas públicas para uma sociedade igualitária, inclusiva e pacífica. Música Toda a rede também deve compartilhar seus projetos. No nosso caso, o Santos da Gente foi o que ganhou destaque internacional. O projeto leva estudantes a pontos turísticos do município, promovendo cultura, lazer e inclusão. Música Mas são muitas as iniciativas que fazem de Santos uma das 14 cidades educadoras do Brasil. E em 2016, novos projetos vão engrossar essa lista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto